Cava 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 Fora 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 Ou 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 Carimbo 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 Volta 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 Luvã 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 Tomate 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 Baixa 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 Bria Briaent Baixa Baixa Briaent Cava Cava Fora Fora Ou Ou Carimbo Carimbo Volta Volta Luvã Luvã Tomate Tomate Baixa Briante Briante Forma Forma Sentir 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 Presente Montanha 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 Tuvo 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 Venda Vanda 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 Exemplo 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 Acima 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 Perdão 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 Azul 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 Filho 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 Sentir Sentir Presente Presente Montanha Montanha Tubo Tubo Banda Banda Exemplo Exemplo Acima Acima Perdão Perdão Azul Azul Filho Filho Tigela 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 Tijela Restaurante 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 Bolsa 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 Semana 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 Fresco 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 Chegar 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 Braço 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 Nunca 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 Botão 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 Futebol 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 Tigela Tigela Restaurante 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 Bolsa Bolsa Semana 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 Fresco 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 Chegar Chegar Braço 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 Nunca 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 Futebol Pique-nique 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 I I I I Cassete 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 Export 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 Dirigir 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 Apartamento 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 Trem 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 Lá 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 Muito De Muito De Dicionário 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 Pique-nique 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 E E Cassete Cassete Export Export Dirigir Dirigir Apartamento Apartamento Trem Trem Lá Lá Muito de Muito de Dicionário Dicionário Irmã 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 Pausa 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 Ocupado 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 Vem 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 Queijo 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 Cucar Cucar Colocar Colocar Uvã 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 Verde 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 Mudança 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 Notícia 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 Irmã Irmã Pausa Pausa Ocupado Ocupado Vem Vem Queijo Queijo Culcar Culcar Uvã 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 Verde 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 Mudança 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 Notícia 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 P P P P P P Vestir 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 Ensinar 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 Faz 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 Norte 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 Grupo 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 Borda 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 Biblioteca 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 Página 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 Naquela 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 Pé 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 Vestir 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 Ensinar Ensinar Faz 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 Norte 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 Grupo Grupo Borda 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 Biblioteca 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 Página 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 Cansado 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 Escolher 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 Bonita 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 Pronto Riu 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 Gordura 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 Espanho 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 Toque 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 Lua Cansado Cansado Vejo Vejo Escolher Escolher Bonita Bonita Pronto Pronto Rio Gordura Gordura Espelho Toque Toque Sala 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 Pugas Mapa 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 Mangaina 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 Largo 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 Conhecer 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 Também 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 Médico 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 Esqueço 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 Sala Sala Pogás Pogás Mapa Mapa Mangaira Mangueira Pegar 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 Lago 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 Conhecer 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 Esqueço. Vapor. 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 A. 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 Bravo. 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 Pared. Pared. parede grande comida comida pôr 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 rainha 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 calça 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 vapor vapor a a bravo bravo parede parede grande grande e 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 rainha rainha calça 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 bebida 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 e e e e e inicio inicio ganhar 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 primavera 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 leve 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 pauzinho pauzinho whole 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 lindo chantar 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 cidade 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 castanho 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 hora 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 início 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 ganhar ganhar primavera 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 leve 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 tozinho 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 lindo 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 chantar chantar dos e dos o o e o Castanho. Hora. Hora. Tampa. 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 Jovem. 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 Ocultar. 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 Machucar. 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 Aluna. 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 Esquerda. 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 Tocar 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 Leva 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 Tarde 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 Sweater 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 Tampa 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 Jovem Jovem Ocultar 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 Machucar Machucar Aluna Aluna Esquerda 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 Tocar 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 Leva 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 Tarde Tarde Suéter Suéter Passeio 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 Batata 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 Vermelho 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 dança 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 mau 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 gostar 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 ler 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 sveir 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 último 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 quadrado 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 passeio passeio batata 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 vermelho vermelho dança dança mal 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 gostar 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 ler ler Cheveiro Cheveiro Último Último Quadrado Quadrado Noite 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 Topum 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 Amanhã 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 Noss 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 Ovalha 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 Bolo Computador 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 Cão 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 Negrao 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 Noite 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 Topum 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 Amanhã Amanhã Noss 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 Bolo Computador Computador Cão Cão Negrau Negrau Seir 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 Frio 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 Eles 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 Quando 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 Enel 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 Prática 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 Carta 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 Eu 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 Era 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 Espaço 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 Sair Sair Frio Frio Eles Eles Quando Quando Enel Prática Prática Carta Carta Eu Eu Era Era Espaço Espaço Esperar 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 Olavo 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 Mesmo 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 rocha 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 rádio 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 colina 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 paz 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 neve 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 leão 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 esperar esperar olavo 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 mesmo mesmo rocha 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 rádio 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 colina colina Paz Paz Neve Neve Leão Leão Contagem Vaca 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 Leves 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 Branco 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 Cofinho 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 Certo 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 Sopa 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 S1 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 Estude 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 Famoso 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 Sino 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 Vaca 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 Rufinho Certo Certo Sopa Sopa Assim Assim Estude Estude Famoso Famoso Sino Sino Sentar 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 Presta Pressa 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 Você 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 Endereço 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 Desperdício 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 Cobertura 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 Parque 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 País 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Acampamento 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 Sentar 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 Pressa Pressa Você Você Endereço 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 Desperdício 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 Cobertura Cobertura Amor Parque Parque E País País Depois de Depois de Acampamento Acampamento Lento 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 Compreendo 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 Doces 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 Jogos 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 Impressão 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 De 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 Polícia 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 Ver 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 Livro 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Lento 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 Compreendo Compreendo Doces Jogos Impressão Impressão D Polícia Polícia Ver Ver Livro Livro Fazer compras Fazer compras Contar 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 Ouvir 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 Urso 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 Leve 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 Dó 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 Saltar 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 Ele 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 Filha 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 Menina 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 Casar 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 Contar Contar Ouvir Ouvir Urso 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 Deve Deve Dó Dom 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 Saltar 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 Él Él Filha Filha Menina Menina Casar Casar Teste 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 Grenf 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 Folha 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 Preders 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 IC 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 Tinta 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 Conhecer 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 Templo 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 Cidade Cidade Ceg 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 Leg Ceg 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 Tinta Tinta Conhecer Conhecer Templo Templo Cidade Cidade Segue Segue Arroz 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 Frequentemente 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 Exposição Suposição 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 Com 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 Buracum 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 Par 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 Alonso 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 Círculo Balanço 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 Ainda 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 Frequentemente. Frequentemente. Exposição. Exposição. Com. Com. Buraco. 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 Par. Par. Alguns. Alguns. Círculo. Círculo. Balanço. Balanço. Ainda. Ainda. Linha. 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 Baño. 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 Morango. 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 Fazenda. 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 Coelho. 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 Ojo. 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 De outros. De outros. De outros. De outros. De outros. Paz. Pad. Pat Pat Pupil 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 Dzenhar 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 Linha Linha Banho Banho Morango Morango Fazenda Fazenda Joelho Joelho Hoje Hoje De outros De outros Pat Pat Papel 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 Desenhar Desenhar Primo 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 Avião 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 Metade 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 Caso 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 Suave 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 Mulher 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 Visita 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 Cesta 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 Vista 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 Despertar 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 Primo Primo Avião Avião Metade Metade Caso Caso Suave 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 Mulher Mulher Visita Visita Sesta Cesta Cesta Sesta Cesta Sesta Lista 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 Despertar Despertar Lista Rápido 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 Cheio 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 Puerco 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 Festa 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 Terra 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 Loja 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 Escalar 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 Começar 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 Amiga 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 Rápido Rápido Terra Loja Loja Escalar Escalar Começar Começar Onze Onze Amiga Amiga Fino 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 Clima 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 Equipe 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 Golpe 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 Du 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 Arregua 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 Grama Grama Experimentares 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 Balão 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Fino Clima Clima Equipe Equipe Golpe Golpe Do 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 Régua Régua Grama Grama Experimentares 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 Balão Balão Com fome Com fome Com fome Dia 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 Quer 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 Cantar 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 Tio 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 Tiennes 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 Por que Por que Por que Por que Aldaya 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 Juntz 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 Música Música Ovo 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 Via Via Quer 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 Cantar Cantar Tio 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 Tiennes 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 Por que Por que Aldaia 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 Juntz 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 Música Música Juntz 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 rosa rosa avô 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 curso 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 larga 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 escola 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 puxar 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 porque tipo 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 lápis 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 rosa rosa avô 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 curso 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 largo 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 escola 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 puxar 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 porque porque tipo 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 lápis 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 manter 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 Más 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 Olá 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 Fim 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 Campo 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 Muito 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 100 100 100 100 100 100 100 100 Cabelo 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 Legal 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 Entre 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 Manter Manter Mas Mas Olá Olá Fim Fim Campo Campo Muito Muito Sem Sem Cabelo Cabelo Legal Legal Entre 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 Casaco 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 Tempo 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 Comprar 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 PIN 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 MER 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 FRACUM 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 VIAGEM 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 TERMINAR 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 POR SORTE POR SORTE POR SORTE POR SORTE MANTEIGA 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 CASACUM CASACUM TEMPO TEMPO COMPRAR COMPRAR PIN 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 MAR 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 FRACUM 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 TEMPO TEMPO Terminar Por sorte Por sorte Manteiga Manteiga Dizer 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 Macaco 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 Ceia 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 Cortina 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 Falar 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 Fruta 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 Pergunte 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 Forte 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 Caneta 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 Cabeça 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 Dizer Dizer Macaco Macaco Ceia Ceia Cortina Cortina Falar 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 Fruta 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 Pergunte Pergunte Forte 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 Caneta Caneta Cabeça 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 Gravata 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 Perto 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 Quente 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 Posso 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 Responda 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 Empurrar 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 Encontrar 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 Dominária 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 Televisão 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 Doente 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 Gravata Perto Perto Quente Quente Posso 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 Responda 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 Empurrar Empurrar Encontrar 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 Dominária 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 Televisão Televisão Doente Doente Só 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 Pai 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 Ombro 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 Ela 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 Pessoas 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 Ar 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 Vista 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 Portão 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 Quem Cê 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 Voss believe Boca Só Pai Pai Ombro Ombro Ela Ela Pessoas Pessoas Ar Ar Vista Vista Portão Portão Pai Pai Boca 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 Nota Melão 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 Apagador 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 Outono 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 Desculpa 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 Lavo 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 Caloroso 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 Glitz Glitz Placa Placa Estrela Estrela Nota 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 Melão Melão Apagador 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 Autono 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 Desculpa 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 Lavo 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 Queluroso Queluroso Câmara 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 Pesado 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 Não 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 Ponto Ponto Casa 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 Arquiris 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 Deus 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 Estúpido 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 Escrever 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 Câmara Câmara Pesado Pesado Não Não Repetir Repetir Ponto Ponto Casa Casa Arquiris Arquiris Deus 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 Estúpido Estúpido Escrever Escrever Ligaço 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 Fogão 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 Vídeo 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 Quam 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 Ents 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 Sempre 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 Boné 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 Cruz 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 Mãe 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 Molhado 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 Milhado 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 Fogão 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 Vídeo Vídeo Com 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 Antes 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 Sempre Sempre Men 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 Por Molhado Pópto 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 Acertar 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 Pássaro 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 Trabalhos 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 Verão 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 Guarda-chuva 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 Mundo 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 Maio 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 Ponto 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 Qual 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 Popped Acertar Acertar Pássaro Pássaro Trabalhos Trabalhos Verão Verão Guarda-chuva Guarda-chuva Mundo Mundo Maio Maio Ponto 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 Qual Qual R$ 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 Sol Sul 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 Rosa 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 Cama 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 Dormir 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 Problema 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 Areia 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 Palavra 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 Março 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 Mandar 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 RECIOSO RECIOSO SUL SUL ROSA ROSA CAMA CAMA DORMIR DORMIR PROBLEMA PROBLEMA AREA AREA PALAVRA MARÇO 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 MANDAR MANDAR ASA 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 READ 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 CARN 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 INVERN INVERNO 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 Centro Madeira 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 Amor 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 Aeroporto 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 Pedra 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 Asa Asa Rir Rir Pintura 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 Carne 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 Inverno Inverno Centro 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 Madeira Madeira Amor 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 Aeroporto 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 Pedra 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 Chuva 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 Enviar 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 muitos, 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 vender, vender, vender. Retorna, 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 canto, canto, canto. Chave, 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 chave. Quemar 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 Difícil Chão 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 Chuva 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 Enviar 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 Muitos Muitos Vender 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 Retorna 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 Canto 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 Chave Canto Canto Difícil. Chão. Chão. Perigoso. 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 Conjunto. 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 Debaixo. 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 Boneca. 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 Família. Família. Família Família Canhava 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 Gosto 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 Acontecer 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 Cuidado 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 Longo Perigoso Perigoso Conjunto Conjunto Debaixo Debaixo Boneca Boneca Família Família Caminhada 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 Gosto 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 Acontecer 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 Cuidado Cuidado O longo O longo Bolso 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Brato 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Chá 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 Frente 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 Maio 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 Então 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 Cres Crescerem 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 Amarelo 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 Barato Esta noite Esta noite Chá Chá Frente Frente Maio Meio Então Então Crescer Crescer Amarelo Amarelo Através 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 A Rua A Rua A Rua A Rua A Rua A Rua Discar 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 Cozinhar 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 Voa 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 Coz 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 Homem 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 Coz 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 taxi corre corre homem homem cedo cedo fiume abrir 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 DARF 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 COPIA DE COPIA DE COPIA DE COPIA DE COPIA DE FACTO 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 PROFUNDO 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 Cortar. Escova. 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 Gelo. 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 Luta. 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 Filme. Filme. Abrir. Abrir. Garfo. Garfo. Cópia de. Cópia de. Facto. Facto. Profundo. Profundo. Cortar. Cortar. Escova. Escova. Gelo. Gelo. Luta. Luta. Caneira. 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 Cadeira. Cadeira. Apreciar. 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 Brinquedo 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 Dólar 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 Fogo 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 Rapidez 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 Mentira 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Serviço 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 Abaixo 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 Cadeira Cadeira Apreciar Apreciar Brinquedo Dólar Fogo Fogo Rapidez Rapidez Mentira Mentira Lugar Colocar Lugar Colocar Serviço Serviço Abaixo Abaixo Nonre 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 Pescoço 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 Cuomo Cuomo Como História Cheiro 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 Minuto 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 Até 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 T Class 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 Pais 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 Dar 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 Nome 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 Pescoço 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 História História Cheiro 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 Minuto 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 Até 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 Clás 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 Pesco 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 Dar 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 Olho 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 Zapato Sapato 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 Piscina 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 Temporada 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 Prata Oeste Cinzento Cinzento Mão 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 Coisa 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 Bastão 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 Óleo 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 Sapato Sapato Piscina 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 Temporada Temporada Prata 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 Oeste 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 Cinzento Cinzento Mão 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 Coisa 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 Bastão 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 Coisa 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 Exercício 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 Café 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 Seco 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 Triste 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 Velho 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 Aniversário 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 Friado 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 Conduzir 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 Cor Cor Exercício Exercício Café Café Seco Seco Triste Triste Velho Velho Cibonete Cibonete Aniversário Aniversário Friado Friado Conduzir Conduzir Modelo 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 Metbó 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 Igreja 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 Isto 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 Prato 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 Flor Gritar 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 Introduzir 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 Modelo Modelo Metabol Metabol Igreja Igreja Senhorita Senhorita Isto Isto Prato Prato Geroto Geroto Flor Flor Gritar Gritar Introduzir Introduzir Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Preto 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 Longe 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 Motor 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 Salada 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 Deslizar 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 Feliz 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 Seguro 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 Trevalho 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 Enfermeira 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 Com licença Com licença Preto Preto Longe Longe Motor Motor Salada Salada Deslizar Deslizar Feliz 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 Seguro 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 Trabalho Trabalho Enfermeira 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 Plantar 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 Navio 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 Vestem 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 Lembrar 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 Pegue 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 Pega Osso 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 Mate 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 Mujer 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 Virar 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 Venha 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 Plantar 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 Navio Navio Vestem Vestem Lembrar 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 Pegue Pegue Osso Osso Mate 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 Morrer 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 Somente 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 Colher 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 Barco 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 Deixei 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 Bandeira 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 Aqui 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Ilha 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 Diversão 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 Excitar 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 Somente Somente Colher 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 Barco 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 Deixei 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 Bandeira Bandeira Aqui Aqui O suficiente O suficiente Ilha Ilha Diversão Diversão Excitar Excitar Jardim 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 Porta 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 Cavalo 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 Calendário 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 Obrigado 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 Idiota 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 Alta 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 Sorriso 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 Trazer 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 Batida 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 Jardim Jardim Porta Porta Cavalo Cavalo Calendário 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 Obrigado 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 Idiota Idiota Alta 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 Sorriso 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 Trazer Trazer Batida 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 Galinha 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 Tornar-se TURNAR-SE 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 ALMOÇO 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 Livre 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 Dedo 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 Veja 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 Atrás 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 Vela 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 Tornar-se Tornar-se Almoço Almoço Próximo Eu vou Eu vou Eu vou Livre Livre Dedo 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 Veja 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 Atrás Atrás Vela 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 Morto 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 Descansar 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 nome 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 Facil 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 Mew 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 Nuvem 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 Doce 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 Doce, doce, milhão, 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 milhão. Passar. 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 Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Morto. Morto Descansar Descansar Nome Nome Fácil Fácil Mio Mio Nuvem Nuvem Doce Doce Milhão Milhão Passar Passar Colega de classe Colega de classe Colega de classe Em linha Rita Haja 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 Um recado Um recado Um recado Um recado Um recado Um recado Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro. Grosso. 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 Consertar. 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 Sombrio. 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 Nariz. 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 Alto. 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 Transportar. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Haja. Haja. Um mercado. Um mercado. Um mercado. Para dentro. Para dentro. Grosso. Grosso. Consertar. 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 Auto Transportar Transportar Viver 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 Faca 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 Encontro 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 Precisar 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 Em 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 Fita 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 Bem-vinda 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 Creme 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 Escritório 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 Sal 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 Viver Viver Faca 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 Encontro 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 Precisar Precisar Em 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 Fita 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 Bem-vinda Bem-vinda Creme Creme Escritório 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 Sal 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 Bola 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 Água 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 Árvora 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 Seu 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 Mosca 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 Tamanho 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 Bebê 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 Agora Socorro 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 Bola 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 Poucos Poucos Água 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 Árvora 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 Seu 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 Mosca 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 Tamanho 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 Bebê 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 Socorro Socorro Vento 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 Solitar Solitar Ótimo 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 Ao longo Ótimo 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 Sujo, 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 lavar, 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 lavar. Lites, lights, lights, lights. Gea, 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 gea. Devo, 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 vento. Vento, soltrar, soltrar. Ótimo, ótimo. Ao longo, ao longo. Rico, rico. Sujo, sujo. Lavar, lavar, lavar. Leite, leite. Que, que, div. Div. Banco. 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 Sobre. 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 Mover. mover 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 piloto 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 velozes 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 Ódio 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Relógio 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 Banco 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 Sobre Sobre Mover Mover Piloto Piloto Velozes Velozes Ampla Ampla Ódio 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 Giste cera Giste cera Relógio Relógio Inús Concedo 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 Costumeiro 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 Frango 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Banulho 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 Viado 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 Lábio 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 Estranho 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 Quieto 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 Ter 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 Concede Concede Costumeiro 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 Frango Frango A fumaça A fumaça Banulho 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 Estranho Quieto Quieto Ter Ter Alto 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 Saia 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 Choro 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 Limitar 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 Suco 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 Refeição 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 Irravo 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 Novo 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 De praia De praia De praia De praia Eno 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 Alto Alto Saia Saia Choro Choro Limitar Limitar Suco Suco Refeição Refeição Erravo Erravo Novo Novo De praia De praia Ano Ano Para 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 De volta 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 Copum 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 Criança 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 Caminhão 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 Fechares 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 Caixa 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 Moeda 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 Acento 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 Leste 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 Para Para De volta De volta Copum Copum Criança Criança Caminhão Caminhão Fechares 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 Fecha 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 Fechares Fechares Assento Leste Leste Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Conversa 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 Aguarde 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 Vegetal 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 Dinheiro Juntos 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 Plano 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 Supermercado 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 Irmão 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 Garrafa. 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 Período de férias. Período de férias. Conversa. Conversa. Aguarde. Aguarde. Vegetal. Vegetal. Dinheiro. Dinheiro. Juntos. Juntos. Plano. Plano. Supermercado. Supermercado. Irmão. 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 Garrafa. Garrafa. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Únibus. 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 construir pequeno pequeno gastar nadar 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 pequeno 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 tiro 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 bicicleta 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 por aí por aí por aí ônibus 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 construir e construir pequeno 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 regueよ g exacto Gastar Nadar Nadar Pinho Pinho Folha Folha Tiro Tiro Bicicleta Bicicleta Faço 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 Usar 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 Fora 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 Gentil 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 Pão 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 Sonho 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 Tia Sonho Sonho Tuftão 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 Perna 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 Faço Faço Usar Fora Fora Gentil Gentil Pão Pão Sonho Sonho Tia Tia Son Son Tufon Tufon Perna Perna Sim 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Louco 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 Selva 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Qualquer 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 Ontem 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 Gompers 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 Mes 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 Estar 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 Sim 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 Lidar Lidar com Lidar com Lidar com Louco Louco Selva 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 Ontem Gompas Gompas Mês Mês Estar Estar Corredor 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 Estação 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 Ponte 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 Rei 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 Excelente 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 Comer 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 Vidro 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 Coração 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 Tempestade 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 Caminho Corredor Estação Estação Ponte Rei Rei Excelente Excelente Comer Comer Vidro Vidro Coração Coração Tempestade Tempestade Caminho Caminho Esvaziar 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 Giz 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 Manhã 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 Teto 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 Lição 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 Mesa 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 Cenário 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 Açúcar 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 Olho 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 Todos 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 Esvaziar 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 Giz Giz Manhã Manhã Teto Teto Lição Lição Mesa 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 Cenário 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 Açúcar Açúcar Olho 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 Todos Todos Fique 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 Guerra 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 Questão 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 Importam 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 Esperança Esperança Exercora Interruptor 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 Ouro 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 senhora 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 peça 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 corpo 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 fique fique guerra guerra questão questão importam importam esperança esperança interruptor interruptor ouro ouro senhora 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 peça peça corpo 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 o foguete o foguete o foguete o foguete Pensar Prazer 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 Pontapé Pontapé Justo 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 Registro 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 Clube 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 Café da Manhã Metro 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 Foguete Foguete Novamente Novamente Pensar Pensar Prazer 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 Pontapé 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 Justo 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 Botapé Registro 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 Recistro Clube 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 Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã METRON METRON LANÇAR 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 SURPRESA 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 URALHA 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 EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE Aprender 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 Dente 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 Preencher 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 Maravilha 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 Estrada 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 Caminhar 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 Lançar Lançar Surpresa Surpresa Uralha 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 Em breve Em breve Aprender Aprender Dente 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 Preencher Preencher Maravilha 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 Estrada 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 Caminhar 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 Amor Em breve Amor 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 Obrigado.